E só pra encerrar com chave de ouro, então. A Jandira denunciando as joias. Ô, rapaz, sério, a gente pulou a Jandira, é verdade. Você tem aí? Tem, tá na mão já. Algo muito grave, muito grave, que nós achamos em mais de mil e-mails que chegaram a CCPMI. É um, do dia 27 de outubro, 27 de outubro, foi entre os ajudantes de ordem, e-mails comunicados seguindo ordem do senhor Mauro Cid, que foi guardado no cofre grande, um envelope contendo pedras preciosas para o presidente e uma caixa de pedras preciosas para a primeira dama, recebidos em Teófilo Otonio, ou seja, na campanha, em 26 de 10 de 2022, lá em Minas Gerais, na sua terra. E essas pedras nunca foram registradas, nem como presentes ao presidente da República e à primeira dama, nem em lugar nenhum. Nós fomos olhar as 46 páginas dos 1.055 presentes recebidos pelo presidente e pela primeira dama, e não constam essas pedras preciosas. E aqui foi dito, o Mauro Cid mandou dizer, as pedras não devem ser cadastradas, está no e-mail, e devem ser entregues em mãos para o Mauro Cid. Isto aqui faz parte da nossa investigação sobre o financiamento do golpe, porque isso aqui vem de onde? De onde vêm essas pedras preciosas, se não do garimpo ilegal? De onde vêm as pedras preciosas que não são cadastradas pelo presidente da República? Isso faz parte da investigação. Por isso eu requeri aqui a quebra de sigilo da senhora Michele, o senhor Bolsonaro já tem requerimento, e também da CPMI, e da convocação da senhora Michele, do senhor Bolsonaro, e de alguns ajudantes de ordem, que não sejam apenas o Mauro Cid. Que, aliás, já requeria o retorno, porque depois do relatório do COF, ficou muito grave a situação dele, pelo tanto de movimentação financeira que ele faz, ganhando o salário que ganha. É. Tirando as mansões dos Estados Unidos, é bom ver esse tipo de denúncia vindo de uma parlamentar do nível da Jandira. Jandira Fiegar, ele não é pouca merda, eu acho que o simples fato dela falar isso aí, já tinha que estar em toda a mídia. Já tinha que estar em toda a mídia. E eu não sei se a gente vai ver isso. É, então, hoje, a gente estava até conversando um pouco antes aqui, eu já estava vendo o ICL, ela estava lá no ICL hoje de manhã, com a Jandira, e estava falando que esse documento, é um documento da CPI, então ela não pode ir na cópia, não pode, né, dentro da ética ali, né, de uma CPI, porque isso vai ter que ser apurado lá dentro da CPI. Então, a imprensa grande falou que queria a cópia desse e-mail, e ela não podia enviar, então ela fez a denúncia com base no que ela leu nesses e-mails. E, na época que o Bolsonaro esteve lá em Teofilo Autônico, teve uma feira de garimpeiros, né, que em Teofilo Autônico é a cidade de Minas Gerais, ali até quando você vai de ônibus para o Nordeste, você para, então, é uma das paradas do ônibus que eu já peguei várias vezes para ir para o Nordeste, sempre passa ali, Governador Valadares e Teofilo Autônico, eu lembro que são as duas cidades de Minas que param. Então, é um lugar de garimpo, né, um lugar que deve ter garimpo, tudo que estava tendo, uma feira de garimpeiros lá, e os caras deram um presentinho, e, ao mesmo tempo, os caras, os caras, eu não frisei, não, os caras trocam e-mail sobre isso. Os caras são assim, como esses caras não estão presos? O Mauro City está preso, mas... É, que agora que estão quebrando o sigilo, o que está vindo esse nível de bosta, né? E os caras vêm aqui no Zona Curia e falam assim, a gente deu dinheiro porque a gente... Vocês estão com inveja porque a gente não deu dinheiro para o ladrão. Ladrão do... O cara some com joia, some com pedra preciosa, era uma... Os caras usando dinheiro vivo dentro do Palácio do Planalto, é uma... Nossa, cara! É como... Sacando no banco do Brasil do Palácio do Planalto. Era brincadeira, brincadeira. E agora essa denúncia, eu espero que seja apurada, né? Porque é muito grave, né? A gente viu tanta coisa grave que o Bolsonaro fez, e ainda tem tanta gente defendendo o Bolsonaro, que é... Porque parece que as pessoas realmente não estão informadas, assim. Porque é uma denúncia dessa, até o momento é uma denúncia, mas tem que ser apurada, inclusive pela grande imprensa, poxa. É uma... Exatamente. Olha essas pedras. Quem... Quem que... Que deu esse presente, né? Os caras dão, lá, tipo, ouro para o cara? O que é? Eu faço... É que elas ficavam entretadas com a Micheque. A Micheque é... É uma princesa conservadora. Ah, se ferrar, rapaz. É... Brincadeira isso aí. Isso tem que estar no Jornal Nacional hoje, cara. Não tem como. Isso foi dito numa comissão parlamentar de inquérito. Porra, por uma deputada que está no nono mandado. Porra, não tem como. Isso é para fechar a nossa live com chave de ouro. É, pois é. Cereja do bolo. Entendeu? Chave de ouro, chave de ouro. Chave de ouro gravejada, diamante. Diamante, chave de ouro, chave de ouro.